Oi, oi, gente! Meu nome é Karen e, comprometido no vídeo de introdução, eu vou trazer alguns vídeos relacionados ao Cotil. Mas a primeira pergunta é o que é Cotil? Bom, Cotil é o Colégio Técnico de Limeira, localizado, então, no interior de São Paulo e é mantido pela Unicamp, então se trata de uma escola pública. Como o próprio nome já fala, ele tem cursos técnicos, então são eles Desenvolvimento de Sistemas, que é o que eu faço, Enfermagem, Mecânica, Geodese e Cartografia, Qualidade e Edificações. Vocês podem fazer esse curso técnico, então somente eles por si só, ou Integrado ao Ensino Médio, que é o que eu faço. Então, no meu caso, eu estudo de período integral, mas há também a opção para fazer eles à noite, então o pessoal do noturno. Então, se você que está no nono ano ou no primeiro ano e quer fazer o Ensino Médio juntamente com o técnico, então, para quem está no primeiro ano, teria que voltar um ano, porque eles estão integrados, então quando você começa o Ensino Médio, você começa o Ensino Técnico também. Então, se você já está no primeiro ano, no momento em que você está assistindo esse vídeo, ou se você está no nono ano, está aí uma boa opção de escola. Então, o Cotil, que tem o Ensino Médio e o Técnico. Depois, a gente pode abordar algumas questões e as vantagens de fazer uma escola técnica também, mas aí fica para o próximo vídeo. Falando um pouquinho mais da escola, ela conta com algumas atividades extracurriculares, então, dentre elas, a gente tem aulas de mandarim, então, chinês, né, língua chinesa, mandarim. Tem treinamentos desportivos, então, o professor de educação física monta uma equipe de alunos para treinar vôlei, basquete, futebol, e esses times participam de competições, campeonatos estaduais e regionais. Tem também a iniciação científica, então, o PIBIC, que é onde você pode explorar o seu lado de pesquisador, leituras, e é bem interessante também. Temos projetos acadêmicos, então, oficinas, olimpíadas e qualquer evento que procura juntar a escola, alunos e a comunidade. Tem visitas técnicas também, então, cada curso tem as suas visitas técnicas específicas, e também a monitoria. A monitoria é, basicamente, um aluno, provavelmente, do último ano do ensino médio, em que ele vai ajudar e auxiliar um outro aluno com alguma dificuldade, alguma matéria, conteúdo e disciplina. Como vocês perceberam, esse vídeo é bem, assim, geralzão, então, eu não entrei em muitos detalhes sobre os tópicos, mas aí fica para vídeos individuais, que eu pretendo gravar futuramente. Mas, assim, as informações gerais foram passadas, são essas mesmo. Depois a gente pode ver também um guia, então, alimentação, moradia, transporte, tudo relacionado à escola, que são coisas que eu acho que seriam bem interessantes para se apresentar aqui no canal. Mas, para o vídeo de hoje, então, é só uma informação, assim, geral. Eu vou colocar o link da escola aqui na descrição, então, se você já quiser dar uma olhada, se ambientar e conhecer alguns outros aspectos, também fiquem à vontade. E, se quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários também, estarei aqui olhando para respondê-los. Bom, é isso por esse vídeo e até a próxima. Tchau!